Música Quero agradecer a presença de todo mundo nesse evento maravilhoso Até o ano que vem, se Deus quiser, Gunarela Só estão me despedindo do berimbau, mas vai ter a premiação Nós vamos fazer um joinha para agradecer a todo mundo Professora Fabrícia de Marreiros, fala pra ela Obrigado, viu, Fabrícia Mestre Bocão de Ituberava Professor Gasparzinho Contra Mestre Fernando E toda a galera que graduado no meu marco, no meu coração, na capoeira Tem também, meu mano, pegando sombra Agradeço a Deus, agradeço a capoeira por essa oportunidade de fazer com você E o mais Deus que me deu, Deus que me dá Deus que me deu, Deus que me dá Deus que me dá, Deus que me dá Deus que me dá, Deus que me dá, Deus que me dá Deus que me dá, Deus que me dá, Deus que me dá Deus que me dá, Deus que me dá, Deus que me dá Deus que me dá, Deus que me dá, Deus que me dá, Deus que me dá Deus que me dá, Deus que me dá, Deus que me dá Deus que me dá, 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 Deus que me Ei, joga bonita, eu quero aprender Ei, joga bonita, eu quero ver Ei, água bonita, eu quero ver Ficou aí no mar